Próxima estação, Next Station Tiradentes, desembarque pelo lado esquerdo. Próxima estação, Next Station Tiradentes, desembarque pelo lado esquerdo. Próxima estação, Next Station Tiradentes, Próxima estação, Next Station, Armênia, desembarque pelo lado direito. Próxima estação, Next Station Tiradentes, desembarque pelo lado esquerdo. Próxima estação, Next Station Tiradentes, desembarque pelo lado esquerdo.